Vamos lá, pessoal. Vamos começar a nossa labuta diária. Estamos na aula 4 da Química 1, tá? Terminando aí o primeiro livro aí, para a gente começar já hoje. Segundo livro, essa aula aqui é mais tranquila. Fala só de tratamento de água, etc. A gente vai começar a oxidação, tá? Número de oxidação. E número de oxidação, a gente vai ver que é bastante legal, né? Coisa que vocês já aprenderam lá no primeiro ano. Então é tranquilo, a gente vai só recordar com vocês. Mas toda a Química 1 do livro 2 aí é sobre número de oxidação, tá? É muito tranquilo, mas é fundamental. Não que você, por exemplo, vai ter uma questão muitas vezes de oxidação para você fazer diretamente. Pode ser que tenha também. Não excluir a possibilidade. Mas você tem que dominar o assunto de oxidação porque você tem que saber, bater o olho numa questão, por exemplo, saber se essa questão é uma questão redox ou não, de oxirredução ou não, tá? Se é uma questão, se é uma equação, melhor dizendo, convencional ou se é uma equação de oxirredução. Então isso vai ser muito importante para a gente em todos os sentidos. Vocês não têm prova igual no segundo ano hoje à tarde, não, né? Não tem prova na segunda, não, né? Vem não, né, Sofia? Não, Zé. Só terça. Acho que não, Zé. Graças a Deus. Então, no segundo ano eu vou te falar, o nosso amigo Vanderlei resolveu de última hora marcar umas provas para ele. Justo na segunda tarde me atrapalha muito, viu? Mas tá bom. Então vocês não têm. Hoje à tarde a gente vai ter aula de genética de populações normal, tá? Então é o seguinte. Nós vamos começar aqui falando da água. Então, como eu disse, é tranquilo. Vai falar sobre o tratamento da água. Ô, Zé, eu perdi. É biologia, química e que frente, por favor? Química 1, aula 4. Tá? Química 1, aula 4. É página... Ô, Zé, você falou de genética de população. Ontem, naquele simulado do SAS lá, tinha um tanto de questão de genética de população, mas a gente nem viu isso ainda, né? Nem começamos. Não, nem viu. Pois é, então. Aí, qual que é o grande problema, Sofie? O problema é que, até hoje eu não entendi por que tinha que ter aqueles 22 dias iniciais de fevereiro lá, entendeu? Pra preparar, pra começar as aulas já 22 de fevereiro. O SAS tá certo. O SAS, eles estão na sequência de... As aulas em São Paulo começam já 25 de janeiro, né? Então, eles estão colocando a matéria segundo o cronograma SAS. Tá correto. Era pra ter visto o genético de populações. Mas a gente não viu por causa da forma, né? Desse negócio aí, esperar até o dia 22, que é começar as aulas presenciais, blá, blá, blá. Acabamos que ficou aí 22 dias aí. Ficou perdido, porque a gente viu outras coisas. Mas só aqui atrasou, né? Na verdade, atrasou um pouco. Mas não vimos ainda não. A gente vai começar a ver hoje, tá? Genética de populações. Mas vamos lá, então. Deixando a genética pra daqui a pouco. Falar sobre o tratamento da água. Essa água que nós tomamos, etc. Quais são os processos que ela é submetida, né? O que é o processo de fluculação? O que é o processo de cloração da água? Pra que que serve, né? Essa água, qual que é o grande problema dessa água? O pessoal, muitas vezes, eles dizem assim, ah, mas eu vou na roça, eu trago água lá do sítio, né? E eu já faço o inverso. Quando eu vou pra roça, pra minha casa na roça, eu levo a água da cidade pra eu beber lá na roça. Essa é totalmente, é outra visão, né? Por quê? Água clorada. Porque por mais límpida que seja a água de mina, etc. Você acha lindo aqui tomar água de mina. Mas nunca você sabe se tem algum tipo de contaminação pelo percurso que essa água tá descendo. Se tem algum indivíduo lá próximo, né, num local do percurso da água, ele colocou lá, por exemplo, uma fossa séptica em que há, como é que fala, coliformes fecais que estão contaminando a água. Você nunca sabe. Então, melhor, na dúvida, é não tomar, tá? Não tomar. E principalmente quando você vai num sítio, alguma coisa assim que você não conhece, você não sabe onde estão ali fossa, onde está a fossa séptica dele, onde está a cisterna que ele coleta água pra consumo. Como você não sabe, às vezes a fossa dele tá mais alta do que a cisterna. Então, tá mino, toda a água que tá bebendo. Você tá bebendo ali coliformes fecais. Você acha que a água tá linda, maravilhosa e não está. Então, a água é alta, você tem que tomar muito cuidado, tá? Então, esse processo que a gente tem aqui, ah, mas antes, lá do lado, lá da represa que coleta a água pra Copasa aqui na cidade, do lado de lá é esgoto de serrania. Do lado de cá é coleta da Copasa, né? O esgoto de serrania descia. Mas não interessa, a grande questão, o Gutierrez, que eu tô me referindo aqui à represa, a grande questão é que, do lado que coleta da Copasa, ela é tratada. Ela vai passar por todos esses etapos de floculação, etc, pra eliminar os micro-organismos que, eventualmente, eles estão ali suspensos, tá? Ou pra aniquilar mesmo, pra matar. Bactéria, algas, né? Você vê que lá no Rio de Janeiro, constantemente, você tem regiões no Rio de Janeiro que a distribuidora de água lá tá enviando uma água pra população, uma água verde. Ou seja, pura alga. Alga microscópica ali se reproduzindo, tá? Então, assim, você tem esses problemas. Mas a água tratada, ah, mas essa que chega no cano aqui em casa, que vem pela rua, etc, tal, é a própria, é melhor pra se beber, tá? Mas não daquele jeito, né? É melhor que você retire o cloro dela, etc, tal, coloque no filtro, que já é colocado lá na Copasa, o filtro de carvão, que a gente vai ver aqui, você coloque no filtro de carvão, pra que você consiga reter ali parte do cloro também, pra você não tomar o cloro. O cloro, ele funciona também como um bactericida, tá? Então, esse tratamento da água, ele envolve muito essa questão das misturas que nós temos aí na água. Então, a água, ela está misturada, tá? A água que nós tomamos, aquilo que eu falei pra vocês, vocês não podem esquecer, a gente vai ver os vários tipos de água, você tem mais vários tipos aí, só de água pesada, você tem vários tipos. Enfim, você vai ver um detalhe interessante que a gente já falou com vocês. A água que nós tomamos é uma mistura, né? Essa água aqui é uma mistura. Isso aqui não é água pura. Isso aqui é água e sais minerais. Por quê? Porque à medida que ela está vindo no solo, ela está sendo conduzida, ela está sendo incorporada ali, os sais minerais estão sendo incorporados na água, tá? Então, é uma mistura. Beleza, Zé. Agora, a água destilada é H2O. Aí, beleza. Aí, a água pura, uma substância pura composta que nós vimos na água passada, na aula passada. Então, quer ou não, por mais limpa que seja, essa água, ela escorre pelo solo. se a água escorre pelo solo, ela sempre vai ter algum grau de contaminação, tá? Ah, mas e aí, Zé? Mas e se eu tomo água de represa? Se eu chego lá, estou pescando, estou com sede, vou lá, tomo água da represa. Pior ainda. Você pegar uma bacteriose ali, é extremamente fácil, tá? Então, a água, normalmente, ela tem a nascente no pé da serra, no alto da serra, que ela vai nascer, a partir dessa nascente, ela vai escorrer. A partir do escorrimento da água, para ela abastecer o lençol freático, ela está em contato constante com o solo, em contato constante com o solo, ela está captando ali, tanto macro, quanto microminerais, que passam, então, a fazer parte da mistura da água, vamos dizer assim, dessa mistura da água. Ah, mas, Zé, mas tem água que tem enxofre, tem água que tem gás carbônico, né? Tem água com gás carbônico, aquela água com gás, tem água natural com gás carbônico, inclusive, tem fontes sulfurosas, eles falam que é bom para a saúde, etc, tal. Sim, tem tudo isso, a gente vai ver um pouco de cada isso. Tem água que a gente chama de água pesada, o que é água dura, o que é água mole, o que é água pesada, etc, tal. Quais são os procedimentos que são utilizados para realizar esse processo de purificação da água, para que ela esteja, então, apta para o nosso consumo. Então, diante disso, sabendo que a água, ela nasce e ela passa a ser, então, represada, em represas, como é que nós vamos tratar essa água represada em represas para que ela se torne, então, apta para que a gente possa consumi-la, tá? Lembrando que tem regiões já do Tietê, que é Rio de Esgoto, de São Paulo, regiões em que a água está sendo tratada para utilizar, para a utilização secundária, ah, mas tira do esgoto, é, tira, mas ela é tratada, pô, mas está no esgoto, mas é tratada, pelo menos para lavar chão, outras coisas, ela serve, entende? Ela é tratada, então não é assim, ah, mas é, é igual quando você toma aquele, aquele pessoal que tem problema aí que gosta lá, colina um bactério lá, como é que ela chama mesmo? Aqui no Brasil, danos regulares, danos regulares, quando você toma danos regulares, aí você fala assim, ô Zé, mas isso aí, ela foi replicada, criada, a bactéria, em fezes de mamíferos, inclusive em fezes humanos? Foi, foi replicado, tanto que na Europa é proibido você vender danos regulares, actívia, vocês compram aí como nome de actívia, da nanônica, na Europa não é vendido, não pode, mas enfim, aqui no Brasil é vendido, mas a danos regulares, ela é multiplicada em fezes? É, só que ela é purificada, a bactéria, e essa bactéria, ela torna-se benéfica, exatamente porque ela está nas fezes, a bactéria intestinal, que vai ajudar o funcionamento do seu intestino. Aí você fala assim, mas é sujo. O europeu, ele não aprova esse tipo de obtenção, mas aqui na América, aqui aprova, América do Sublamento, tá? Essa obtenção de fezes, de animais, você obter a bactéria, você ingerir a bactéria, e para você facilitar o funcionamento do seu intestino. Então, cada um tem, então assim, mas é sujo? Não, anvisa a prova, você anvisa a prova, parte do pressuposto que você tem uma bebida ali, limpa, né? Enfim, então você chega com aquele reservatório de água, você tem ali uma represa, uma água ali lenta, né, que a gente chama de água lêntica, e a partir dessas represas, você vai retirar a água para o consumo humano. Você vai subtrair a água dessa represa, que vai ser destinada para o consumo. Como é que funciona essa estação de tratamento de água? Que nós temos aqui em Alfenos, aqui você não pode confundir a estação, a estação, que até hoje é aquela briga, se funciona, se não funciona. Você tem estação de tratamento de esgoto aqui, e você tem, eu estou fazendo assim, porque é mais para o lado do nascente, do poente do sol aqui na cidade, né? E aqui, mais para o lado invertido aqui, que é o lado trevo, tá? Então, você tem lá o tratamento, e aqui você teria o famoso tratamento de esgoto. Mas é, é uma briga, fala que o esgoto aqui não é tratado nada, mas é cobrado. Então, aqui é uma discussão sem fim. Mas você tem, então, algumas medidas para você fazer esse tratamento. Você tem a desinfecção da água, essa água, então, ela tem que passar para um processo de desinfecção, tá? Você vai ter esse processo de floculação, ou seja, você vai trabalhar aqui com densidade, igual quando você faz limpeza de piscina também, tá? Em menor proporção, mas você tem essa questão da floculação, você retirar o material nocivo já de cima, tá? Pode retirar até com uma peneira, mas só que aqui a gente vai ver que você tem todo um processo, tá? Para fazer próprio, para fazer isso com mais agilidade, junto com a floculação está também a decantação, onde os elementos mais densos vão para o fundo e os elementos que você quer obter aí menos densos, que são toxinas também, vão para a superfície. Você tem um processo de filtração e você tem um processo que utiliza o cloro, tá? O cloro como um elemento também para utilizar na desinfecção da água, para manter a água nas condições potáveis. Então, é fundamental que a água que você toma ou que você vai tomar, ela tem que ser uma água potável, ou seja, ela esteja em condições próprias para consumo humano, tá? Então, nessas estações de água aqui, você tem aqui produtos químicos que estão utilizados. Quem são esses principais produtos químicos que nós utilizamos aqui na estação de água, principalmente no processo que a gente destina a desinfecção, no processo que a gente destina a antecipação da cloração, você utilizar o cloro, e no processo que a gente destina a floculação. Quem são esses principais agentes? Então, nós vamos trabalhar com três agentes, é o cal, esse cal aqui é o óxido de cálcio, tá? É o óxido de cálcio que é extraído do carbonato de cálcio, CaCO3, e o óxido de cálcio é o CaO. Ah, esse cal também aqui é um cal que muitas vezes na zona rural o pessoal utiliza para pintura, né? Pintar tronco de árvore, até mesmo algumas casas mais antigas, elas são submetidas ao processo conhecido como caiação, você mistura aquele pó branco na água e você usa como tintura mesmo. Mas esse cal em certa proporção, que a gente vai ver isso é importante, tá? A gente está falando aqui assim, Zé, você vai usar sulfato de alumínio, tá? Beleza. Eu vou usar aqui o AL2, SO4, tá? 3, entre parênteses, né? AL2, SO4, 3. Mas qual que é a proporção? Isso é fundamental. Eu vou usar aqui cloro, tá? Tá, mas qual que é a proporção que eu vou usar de cloro? É aquilo que a gente fala, por exemplo, como é que você tem, lá no restaurante, como é que a gente faz a sepsia das verduras antes da utilização? a gente tem que usar água sanitária, hoje é água sanitária mesmo, mas só que a água sanitária é diluída, aí você vai diluir uma pequena quantidade de água sanitária em água pra você passar, tá? Não há alface, mas tem que ser diluído, você não pode usar aqui boa, não é assim, com a concentração daqui boa, com o pH dela é muito alto, vai te queimar por dentro, é o óbito que não pode, então tudo depende da concentração, o cloro é a mesma coisa, você tem um grau que você usa de cloro, inclusive na piscina, né, inclusive se você põe um pouco, se o cara que trata da piscina, se ele coloca um pouco a mais de cloro, você fica com aquele, com aquela sensação de um negócio meio estranho, até o cheiro da água fica estranho, né? Então vamos lá, você tem então todo o processo de cloração inicial, que a gente chama de pré-cloração, tá? A gente vai ver para que a gente vai usar então o cal, para essa desinfecção aí, o cal, o sulfato de alumínio e o cloro, vamos lá por perto. Então, o que a pré-cloração tem como objetivo? O objetivo é você destruir vida que está na água ali, tá? Você fazer da água basicamente um elemento abiótico, aquilo que tecnicamente ela o é na sua condição molecular, H2O. Então ela é abiótica, ela não tem vida. só que a água é um solvente universal que ela tem a prerrogativa vital, vamos chamar assim, tá? Então a primeira coisa para você realizar a desinfecção é você destruir os micro-organismos e as algas que estão presentes. Primeira coisa. Quem são esses micro-organismos? Pode ser fungo, pode ser bactérias, pode ser arqueias, pode ser protozoários, pode ser micro-algas que a gente já colocou aqui como algas, normalmente são as micro-algas, tá? Então você tem que tentar erradicar, tentar destruir, tá? Porque qualquer ser vivo que fique ali, querendo ou não, ele tem um ciclo vital e ao ter esse ciclo vital, ele vai morrer e vai liberar toxinas posteriormente para a água, tá? Então não é interessante que você consuma essa água. Então, Zé, aquela história que o pessoal fala assim, ai, a água tem lodo na água, tem lodo na água, isso significa que a água é boa, a água é boa para proliferar o lodo, não para você beber, tem uma diferença nisso, tá? Você tem que beber ela sem o lodo, aquela parte verde, pode ser alga, etc, que está ali presente, tá? Então não é que a arna é boa para consumo porque tem um lodo ali, e o pessoal tem uns conceitos muito, né, muito doido que eles aprendem quando criança e às vezes aprende errado e continua pensando errado a vida toda. Então primeiro você erradicar qualquer tipo de micro-organismo que está contaminando a água, então isso é fundamental, tá? Você ter essa água límpida, livre de qualquer tipo de contaminação, tá? Então aqui você inicia o processo de desinfecção, é o início, tá? Aí depois desse processo de desinfecção, que você realiza pré-cloração, você vai então submeter a água no processo de floculação. Aí o que acontece, Zé, nesse processo de floculação, que nós chamamos aí pós-cloração inicial, o que acontece nesse processo de floculação? Aí nesse processo, você vai utilizar aqui, tanto sulfato de alumínio e você vai utilizar aqui, o CAO, a cal, tá? Por quê? Porque muitas partículas que você não consegue erradicar, ou partículas mesmo que estão ali sujando a água, quando você utiliza o sulfato de alumínio e a cal, você vai permitir a floculação dessas partículas, ou seja, elas vão para a superfície, elas entram em estado ali, tá? De floculação. Então elas vão para cima, elas vão aglomerar ali em cima, tá? Nesse caso. Aí no processo de limpeza, você tem ali uma espécie de, como ele chama aí, de pás giratórias, que à medida que ele vai agitando a água no tanque, tá? Você tem uma pequena agitação e dali você consegue, então, ir retirando essa água, esses flocos que estão sendo, estão aparecendo ali em suspensão. Então você vai tirar aquilo, tá? Aí depois disso a água vai passar por uma decantação, nessa decantação, a decantação ela é fundamental para a subtração desses flocos gelatinosos, da floculação, que você induziu pela utilização do sulfato de alumínio e de cal. Então você começa a limpar, vai limpando, ela está movimentando, está favorecendo a limpeza. Depois disso a água ela é filtrada, tá? A água vai ser filtrada e nessa filtragem aqui, aqui, ó, olha o filtro aqui como é que é legal, ó, você tem carvão ativado, tá vendo? Você tem uma camada de areia e uma camada de cascalho. Esse filtro aqui é um filtro bem legal, tá? É um filtro que está habilitando a água para ser utilizada. Olha o processo aqui, ó, aqui você tem a adutora de captação que vem da represa, aqui chega a água como ela está. então aqui você tem o processo de pré-cloração que é o processo de desinfecção da água. Depois você vai adicionar aqui, ó, sulfato de alumínio e a cal para induzir a floculação. Aí você tem aqui, ó, inicialmente a floculação ela fica na parte de cima, só que aí você liga o negocinho aqui, ó, essa pazinha aqui, ó, aí ela começa a movimentar levemente, a tendência é que esse movimento na região superficial ela induz a decantação da sujeira aqui para o fundo. E aí você começa o processo final da cloração, tá? E depois da decantação, aí você vai captar essa água que está aqui, essa água vai ser filtrada nesse filtro aqui natural, até que essa água ela chega num reservatório, ela fica, então, tratada através de uma adutora, ela vai ser liberada na rede de distribuição. Interessante que a gente vai ver aqui agora também que o cloro não só é utilizado aqui na plecloragem, mas ele é utilizado depois também aqui novamente, ó, e não só o cloro, aquele que é bom para os seus dentes, o flúor, então você vai ter o processo aqui de floração, pós-filtração, a última etapa é a pós-cloração, pré-cloração para a desinfecção, e aqui ainda, se tiver algum problema, algum tipo de impureza, e como essa água ela vai ter que circular dentro de canos até chegar à sua casa, e às vezes a gente não sabe como é que está a condição desses canos, tá? então você vai ter uma nova cloração para garantir que essa água chegue na sua casa, tá? Tendo uma relação direta com micro-organismos e não provocando uma patologia em humanos, só que tem gente que tem problema por exemplo com cloro, aí a água clorada dá diarreia na pessoa, e às vezes a pessoa se fala assim, tem diarreia direta, às vezes é problema com água clorada, o que você tem que fazer? É filtro que eu estou falando aqui, é filtro de primeira mesmo, não adianta você comprar mais baratinho, tem que ser aqueles bons mesmo, bom, 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 filtro com carvão aditivado, na sua casa também, além desse que ele passou lá na filtração normal, na sua casa você tem que ter filtro de carvão aditivado, por quê? Você retém muito cloro nesse carvão aditivado, aí provavelmente não vai fazer mal para você, não vai te dar essas diarreias contínuas, se não for uma diarreia provocada por uma boa parasitose, tá? Então não vai te dar problema. Então, Zé, aí eu tenho esse que eu tenho, você tem, você usa o filtrozinho, que vai dar tudo certo, tá? Bom, aí, depois você vai usar aqui o famoso iúdo, tá? Então você usa material e o dado também para você evitar qualquer putrefação de resíduos de elementos que tenham ali permanecido na água que venham causar algum tipo de odor desagradável, tá? Aí você usa o flúor, o flúor, ele é fundamental, ele não só tem no seu creme dental, mas tem também na água tratada, porque ele aumenta a redução de cáries dentárias, você tem duas situações com relação às cáries dentárias, tá? E você não pode esquecer, primeira situação, tem muita gente que tem a facilidade de formar colônias de bactéria para o lado de fora do dente. Quando a colônia de bactéria forma-se para o lado de fora do dente, normalmente você não tem problema com cárie, mas você tem problema com tártaro. Isso está diretamente vinculado ao pH da boca, tá? Se o pH é um pouquinho mais ácido, se o pH é um pouquinho mais próximo do alcalino. Então, quando você tem tendência a ter tártaro, aquela crostazinha que forma na base do dente, na parte de dentro e na parte de fora, você tem que constantemente estar fazendo aquela sepsia junto ao dentista, quando você tem tártaro, é porque você não tem propensão de ter cárie e vice-versa, tá? Às vezes, as colônias de bactérias conseguem infiltrar no seu dente, aí forma cárie, significa que quando ela entra, você não tem a propensão de formar o tártaro. Então, você tem as duas situações ali, tem pessoas que têm muito tártaro e pouca cárie e o inverso é verdadeiro, tá? Zé, então, o que é importante tanto pro tétaro quanto pra cárie? Fluor. Fluor é importante, tá? Do creme dental, da água que você está consumindo, até o fato de você bucejar a água, né? Você limpar a sua boca com água e tal, então, isso também é muito importante. Aí, você tem aqui, ó, as denominações que nós estabelecemos pra água. Quais são essas denominações, Zé? Então, água potável. O que é água potável? Isso aí é aquela água que já está própria pra consumo. As propriedades organolépticas dela ou as propriedades específicas dela que diz respeito à cor, sabor, odor, cheiro, tá? Elas são incolor nessas propriedades, propriedades organolépticas. Ela não tem cheiro nenhum, ela é límpida, tá? Ela é transparente, tá? E, além disso, ela contém substâncias minerais dissolvidas e foram retidas aí no seu percurso até chegar ao engarrafamento, percurso esse que passou pelo sol. Então, nesse caso, ela não deve conter bactérias ou substâncias orgânicas em decomposição, obviamente, tá? Outra coisa, você pergunta pra mim assim, Zé, não tô aqui pra fazer propaganda contra, não, tá? É porque eu tenho um tio que mexe com isso aqui. Mas, enfim, é... Ô, Zé, se for pra você indicar, se indica água mineral, ah, em casa eu compro água mineral, vende aqueles... Hoje nem usa isso mais, né? Só quase não usa isso. Mas compra aqueles galões de água lá. Bom, tem nada a ver, você tomar. Aquela água também é garantida, o padrão de qualidade dela. Mas só que ela não é tratada. Tá? Então, assim, você confia na fonte, que é feito todo um respaldo ali pra coletar água de ótima qualidade, etc, etc. Se for pra eu escolher tomar água tratada e tomar água mineral, o que que eu devo escolher, Zé? Água tratada. Sempre. Até porque, aqui é o Fênus, pessoal, eles usam em vase de água em recipiente que é retornável, né? Isso aí é errado. Não devia ser assim, não. Você vai em poços, por exemplo, os recipientes lá que o pessoal deixa em casa é porque os recipientes descartáveis. Ah, Zé, mas é uma tentada ao meio ambiente. Pois é, é complicado. É o plástico, né? Você tem que depois dar a fínea, mas depois você passa pra reciclagem. mas o problema é o seguinte, quando é retornável, como é que você vai confiar naquele galão que tava na casa de outra pessoa que foi lavado lá e tal? Tem gente que costuma colocar gasolina dentro do galão. Certo? Gasolina. Então, como é que você confia? Então, assim, você conversar com o professor Tanuri lá do Unifenso, que é responsável pela água, tratamento de água, e ele vai falar pra você, assim, melhor água pra consumo humano é a água tratada pela Copasa. Então, aqui a gente tem essa água potável. A gente tem essa questão que a gente chama aqui de água dura, tá? Por que que ela é dura? Ela tem muitos sais, principalmente aqui cálcio e magnésio. Tem bicarbonato e sulfato dissolvido também. Isso aqui é um veneno pra quem tem problema renal. tá? É um veneno. Não pode nem pensar. Aliás, nem pode nem tomar esse negócio aqui. O certo é nem tomar. E ela tem um detalhe. Pelo excesso de sais, ela atrapalha aquele processo de, a gente chama de solubilização, né? O uso detergente da água ou ação detergente ou ação emulsificante que converte, né? O sabão, ele converte uma molécula de gordura em pequenos gotículos. Então, como ela ela é dura, quando ela é mistura com o sabão ou detergente, ela minimiza, diminui a função do detergente. Uma das formas que você vê isso é que ele nem espuma, ele faz. Então, você tem sais que são insolúveis ao detergente ou ao sabão. Então, a água dura não deve ser utilizada para lavar nada. Agora, quando você tem uma água que a gente chama de água mineral, tá? É uma água que tem aqui as concentrações de sais minerais, que é a água mineral que a gente toma. Embora a gente tome mais potável que mineral, essa água que você compra lá, ela pode ter mais sais ferrosos, sulfetos, iodo, gás carbônico, dependendo da fonte. Ah, Zé, mas tem água gasosa natural? Tem. E na fonte você tem ali a liberação, né, do gás a partir dos compostos à base de ácidos carbônicos naturais. Agora, tem água que você compra também que é fake, né? O cara coloca gás na água, água gaseificada, igual ele coloca o gás no refrigerante, coloca o ácido carbônico no refrigerante, tá? Então, a mesma forma, então, é a água ali, que não é água natural gaseificada, é a água gaseificada artificialmente. Aí vem bastante gás, você toma um pouquinho, parece que a barriga vai explodir, né, enche de gás, etc, tal. Você tem aqui a água de cal, tá? Que é a água que está relacionada com o hidróxido de cálcio. Então, você tem tanto o hidróxido de cálcio, o carbonato de cálcio e o óxido de cálcio relacionado a cal, tá? Você tem a famosa água destilada, que é aquela que você usa em laboratório, que ela é totalmente pura, ela é o famoso H2O mesmo, tá? Bonitinho. Você tem a água de cloro, tá? E essa água de cloro, normalmente, ela é obtida aqui, ó, quando você submete o gás cloro na presença de água líquida, você vai ter a formação aqui, ó, tanto do ácido clorídrico quanto do ácido hipocloroso, tá? Então, você tem a formação desses dois ácidos aqui em sistema aquoso. Lembrando que essa relação aqui é uma relação sanguínea nossa, que através das células paretais que revestem o nosso estômago, a gente vai ver isso na parte enzimática da digestão humana, você vai ter a liberação do HCL, tá? A liberação do HCL nessa região. Então, aí você tem a água clorada. E nós vamos ter aqui também o que a gente chama de água pesada. Pois é, essa água pesada aqui é aquela água que apresenta isótopos diferentes, tanto de hidrogênio quanto de oxigênio, né? Sim, você não pode esquecer desse detalhe, tá? Não a questão da água pesada, eu acho muito difícil cair água pesada no teu vestibular, mas você não pode esquecer que nós temos, já aí guardando isso, que nós temos três tipos de hidrogênios na natureza. Nós temos o prótio, o deutério e nós temos o trítio. E são esses três tipos aqui, ó. O que que altera aqui, Zé? Bom, altera a massa deles, tá? Então, veja só que você vai alterando a massa aqui, ó. O prótio é o hidrogênio mais comum na natureza. Então, o prótio é aquele hidrogênio que tem, tá? Conhecido como hidrogênio leve, que é o hidrogênio normal, convencional. E o prótio, ele tem um detalhe, ele não tem nenhum nêutron, ele tem um próton no núcleo e um elétron na eletrosfera, ele não tem neutro, tá? Porque o número de massa dele é um, se eu subtrair um com um aqui dá zero. Agora, a partir do deutério, tem bem menos, e o trítio, você tem aqui o que nós chamamos de isótopos pesados. Lembrando que isótopos são átomos que apresentam o mesmo número atômico, né? Todos aqui apresentam um como número atômico, são isótopos. Agora, o que que eles diferem? Diferem no número de massa. Então, aí você tem o trítio com maior massa ainda. Então, nesse aqui eu tenho dois menos um, eu tenho um nêutron, e aqui eu tenho três menos um, eu tenho dois nêutrons, tá? Assim como acontece com o hidrogênio, eu tenho que nós chamamos de isótopos de oxigênio. O oxigênio convencional, que é o oxigênio molecular normal, tá? É o oxigênio que nós chamamos de massa 16, número atômico 8 para todos, né? Mas a massa dele normal é a massa 16. Agora, pode haver alteração de massa dele? Pode. Eu posso ter o oxigênio com massa 17, eu posso ter o isótopo de oxigênio com massa 18, tá? Esses dois últimos são os mais incomuns e são conhecidos como isótopos pesados de oxigênio. Então, levando em consideração essa situação, nós vamos ter aqui, só de água pesada, formada por esses isótopos exclusivos aí, nós vamos ter mais de 18 tipos de moléculas, tá? Que são conhecidas como moléculas de água pesada. Então, aí vai te dizer aqui que a temperatura de fusão é diferente, não é 0 graus Celsius como da água convencional, tá? É 3,8 graus Celsius, ebulição também ao nível do mar, obviamente, não é de 100, é de 101,4, a densidade não é 1, é 1,1 gramas, etc, tal, em solução alcalina, tá? Aí vai te dar aqui 200 mil litros de solução eletrovisada, obtém 1 litro de óxido de deutério, que é a água pesada. Esse D aqui, ó, seria esse hidrogênio do deutério, mas, e coloca D porque o nome desse hidrogênio é deutério, então você não coloca H2O, você coloca D2O, tá? É uma pequena frescura da química. Enfim, muito difícil, se em cada 200 mil litros de solução eletrolisada, através da eletrólise da água, cada 200 mil litros você obtém apenas 1 litro. Então, muito difícil de ser obtida essa água, tá? Ele vai falar também da importância que a gente vai ver lá na frente com relação a esse tipo de água no processo de fissão do núcleo do átomo, na fissão nuclear, para você liberar a energia atômica do núcleo do átomo. Então, você vai ter essa água pesadona aí do deutério, uma água interessante porque ela é utilizada nas reações que ocorrem, tá? Como moderadora nas reações que ocorrem nos reatores nucleares, nas piscinas que esfriam os reatores nucleares. Aí você tem a famosa água oxigenada que antigamente usava-se muito sobre ferimento, com efeito bactericida, depois ela acabou sendo que meio que desaconselhada, que é o peróxido de hidrogênio, que é H2O2, ela acabou sendo desaconselhada porque ela matava tanto as bactérias benéficas quanto as bactérias maléficas que tinha no local, né? Ficava fervendo quando você colocava e tal. Hoje usa-se mais o iodo, né? O iodo como método acético ou até mesmo o álcool muitas vezes. Você tem essa água régea aqui, ó, essa água ela contém o HCL, tá? E ela contém nitrato também, ela contém o ácido clorídico e contém o ácido nítrico, tá? Essa é a famosa água régea que na época da alquimia, que a alquimia ainda fazia sucesso, tá? Era a água utilizada no processo de obtenção de limpeza e solução do hongo. Então, os alquimistas até chamavam ela de régea, né? Era o metal mais violento até hoje, né? E a água sanitária, tá? Ou lixível ou barrela. O que é isso aqui? Hipoclorito de sódio. O que é isso? Que boa. NACL. Ah, pra que que serve isso aqui, ó? Isso aqui é um agente tabactericida muito forte. Por isso que você usa no banheiro, né? É, por isso que você usa no banheiro. Então, que boa é a marca, tá? Isso aqui a gente chama de água sanitária mesmo. Você tem vários nomes aí, várias marcas, etc, tal. Você tem aquele cheiro muito forte, característico, que se você não matar a bactéria, você mata a pessoa que tá ali sendo submetida ao cheiro. em alguns locais do Brasil ela é conhecida como cândida mesmo, tá? E aqui ele coloca o nome de conhecimento dela aqui como que boa, que é o nome dessa marca específica de água sanitária, que é o hipoclorito de sódio. Então, vamos fazer esses exercícios aqui. Esses exercícios são bem bem facinhos, né? Vamos fazer ele aqui já pra gente sair daqui. A água é encontrada na natureza em vários estados físicos e a sequência de transformações sofridas por ela é denominada ciclo da água. A figura seguinte representa duas etapas Opa! Como é que é isso? Saiu um negócio aqui. Espera aí que saiu da minha tela. Vou falar a verdade. Vamos lá. A figura seguinte representa duas etapas desse ciclo. Vamos dar uma olhada aqui nessa figura aqui e tal. Então, você tem o processo de evaporação da água que sobe, condensa e forma as nuvens, as nuvens ficam carregadas, aí a precipitação desce como chuva, né? Então, você tem um controle ambiental da água. As etapas do ciclo da água representadas na figura pelas setas, vamos ver as setas, são chamadas. Então, aqui você tem a evaporação, que é um processo da vaporização e aqui você tem o processo da precipitação, tá? O processo da precipitação, ele depende da condensação da água. Então, você vai ter a evaporação subindo, vapor, e aqui a precipitação, a água foi condensada de vapor para líquido e desce na forma de chuva. Difícil, né? Então, você coloca aqui evaporação, precipitação. Aí você tem aqui uma questão aqui que fala do Enem, na atual estrutura social, abastecimento de água tratada desempenha um papel fundamental para a prevenção de doenças. Entretanto, a população mais carente é a que mais sofre com a falta de água tratada, em geral, com falta de estações de tratamento capazes de fornecer o volume de água necessário para o abastecimento ou pela falta de distribuição dessa água. Bom, aqui também ele vai coagulante aqui para a floculação, tá? Ele vai te mostrar aqui o desenhinho que nós vimos agora há pouco lá. É muito parecido. O desenhinho que eles colocaram no Enem e o desenhinho que eles adotaram na piscina, né? Todo o processo de obtenção da água, da floculação, depois a pazinha que gira aqui, aí você tem então a decantação, depois a água vem para cá, é filtrada e aqui nesse processo você já colocou aqui o cloro, o flúor, etc. E você tem então a água própria para consumo. Aí vai dizer assim, no sistema de tratamento de água representado na figura, a remoção do odor e a desinfecção da água coletada ocorre respectivamente em quais etapas aqui, tá? Ele vai te dar aqui a remoção do odor. Do odor vai ocorrer quando a água é filtrada e a desinfecção. Então, quando a água é filtrada aqui já, no carvão, areia e cascalho, junto com também com o iodo, quando a água é filtrada, você tem aqui a remoção do odor, tá? Quando você usa os processos de carvão aditivado, coagulante e cal. E aqui esse coagulante é sulfato de alumínio. Então, o odor e a desinfecção. A desinfecção basicamente é feita por flúor, cloro, cal e amônio. Então, eu marcaria aqui 2 e 5. Flúor, cloro, é 2 e 5. Letra D de dado aqui seria o conveniente aqui pra gente marcar, tá? Aí diz assim, ó, Belém é cercada por 39 ilhas e sua população, sua população vive com ameaças de doenças. O motivo apontado por especialistas é a poluição da água do rio, principal fonte de sobrevivência dos ribeirinhos. A diarreia é frequente nas crianças e ocorre como consequência a falta de saneamento básico, já que a população não tem acesso a água de boa qualidade. Como não há água potável, a alternativa é consumir, Deus me livre, água do rio. Esse aqui tá bem antigo, em 2008, mas tudo bem. O procedimento adequado para tratar a água dos rios a fim de atenuar os problemas de saúde causados por micro-organismos a essas populações ribeirinhas é o cloro, né, filhão? Então, a gente tem que usar aqui o processo que a gente chama de cloração. Então, quando você usa o processo de cloração, você vai remover esses micro-organismos, mas quando você tem essas cidades nessas condições aqui, é complicado. O cara tem que tomar água do rio. Cloração. A figura representa a sequência de etapas de uma estação de tratamento de água. Aí você vai ter aí, ó, a chegada da água doce, da água que veio do rio. Aí você tem aqui a grelha de obtenção, o processo de oxidação, o processo de coagulação e flunculação. Aí você tem aqui a decantação, depois você tem a filtração, depois você tem os elementos químicos que são utilizados para a desinfecção. Aqui o armazenamento e a distribuição até que chegue a torneira de casa, né? E aqui na decantação, sobra aquela lamazinha aqui, você vai ter o tratamento da lama, né? Aí vai dizer assim, ó, qual etapa desse processo tem a densidade das partículas como fator determinante? Bom, a etapa é a decantação, né? Então, a lama ela vai para o fundo e nessa região aqui, ó, de cima fica água para ser filtrada. Então, obviamente, a decantação aí não tem nem o que pensar. Esses exercícios daqui, bem bobinhos, né? Questão de Enem antiga, provavelmente, quando o Enem era bem facinho. Bom, então a gente termina aqui essa parte, vamos para a outra parte agora que é o número de oxidação que é uma parte bem fácil. Mas a questão da água aqui era bem bobinha mesmo. Tá tranquilo. Deixa eu sair daqui e entrar na outra tela. Só que a outra tela... Deixa eu ver uma vez aqui. Primeiro... A outra tela eu não vou ter essa possibilidade de colocar mais em... No caderno 2 até hoje o SAS não me virou o material em PDF, que é uma vergonha, né? Mas tudo bem. A gente faz aqui. A gente vai mexendo com a tela até... Tá aí, ó. Só que aqui nós não temos o material em PDF. Vergonhoso, mas... Peraí, ó. É, aqui parece que não tá nem aumentando também, né? É isso que eu queria. Vamos lá. Aí na aula 5, continua na Química 1. Aqui nós vamos ter, ó... Uma das aulas fundamentais para a base da Química, tá? Na Química 1. A gente vê a Química 1 toda, depois a gente vai para a Química 3. E vai ver toda também. Vamos terminando por... Por frente. A gente vai estudar aqui, ó... Número de oxidação, oxirredução. Isso aqui é fundamental. Aquilo que eu disse para vocês. Não é fundamental só para eu resolver uma questão específica. Isso aqui é fundamental para você resolver qualquer tipo de questão. Muitas vezes é uma questão de termoquímica, uma questão de eletroquímica. Você precisa de balanceamento. Não só o balanceamento convencional. O balanceamento convencional é facinho. Balanceamento por tentativa. Aquilo lá é medíocre, né? Mas você vai ter que ter também aqui o balanceamento por oxirredução. Então, nós vamos ver o balanceamento por oxirredução também. Quais são as regrinhas para eu calcular o delta, a atomicidade. Mas tudo isso começa por aqui, ó... Com as regras do NOX. Então, vamos lembrar isso aqui, que a gente viu lá no primeiro ano. O que é um número de oxidação? O que é aquele númerozinho que nós olhamos muitas vezes para os compostos químicos? E nós vemos aquele númerozinho, às vezes tem um número mais três, mais dois, menos dois, menos um, mais cinco, mais sete. O que é esse número de oxidação? Normalmente, você guarda a partir da tabela periódica, né? É aquela situação que a gente coloca para vocês. Sempre os números que ocorrem, pelo menos nos compostos inorgânicos, quando ele está, por exemplo, sei lá, pego lá, permanganato de potássio. Aí, permanganato de potássio é K-M-N-O-4. Situação do permanganato de potássio. Nossa, é K-M-N-O-4. Se eu pegar o K, é fácil, porque no vestibular você pode consultar a tabela periódica. Então, você vai achar lá que o K, o potássio, ele está no grupo 1 da tabela periódica. Antigamente, a gente chamava de 1A, né? Então, todo elemento que está no grupo 1A, ele tem valência 1. Ou seja, o número de oxidação dele é mais 1 se ele for do lado esquerdo do composto. Agora, se eu pegar o elemento que está, o segundo elemento que está do lado direito do composto, que é o oxigênio, M-N-O-4, eu tenho o oxigênio, normalmente, a valência do oxigênio, com exceção dos, que a gente chama dos peróxidos, tá? Normalmente, a valência dele é menos 2 e pronto. Ah, mas no peróxido de hidrogênio, da água, eu tenho que guardar que ali a valência é menos 1, né, Zé? Tem, mas o peróxido, ele aparece muito raramente, entende? Agora, quando eu pego aqui a oxidação do oxigênio, o número de oxidação dele é menos 2. Ah, então, deixa eu entender, Zé, aí eu voltei, então, tá? Eu voltei lá, então, K, potássio, MnO2. A valência do potássio é fácil de eu encontrar. Grupo 1, todos eles têm valência 1. Grupo 2A, todos eles têm valência 2. Se eu pegar o cálcio, se eu pegar o estrôncio, o bário, o rádio, todos eles têm valência 2. Então, se eu olhando na tabela periódica, você sabe que ele é mais 2, que é o metal, tá? Aí, no grupo 3, valência mais 3. No grupo 4, aí muda um pouquinho, porque o carbono, ele só estabelece ligação covalente, né? Então, ele não entra na regra, por causa da tetravalência, o postulado de Kekulé, etc. Mas, o chumbo, por exemplo, no grupo 4, ele já tem valência mais 4, e tem valência mais 2. Mas, mesmo assim, é fácil você guardar. Aí, você caminha para os ametais, o que você tem nos ametais? Você pega o grupo 5, normalmente, se você pega o nitrogênio, por exemplo, você sabe que, no grupo 5, ele tem a tendência de ganhar 3, e não perder. Agora, ele deixa de ser, e passa a ser a metal. Se ele tem a tendência de ganhar 3 elétrons, qual que é o número de oxidação dele? Menos 3, se ele estiver no começo do composto, ou no final do composto. Menos 3. Ah, se eu estou no grupo 6A, Zé, o grupo do enxofre, do oxigênio, então, ele tem a tendência de ganhar 2. Você bateu o olho na tabela periódica, viu lá, grupo 6A, o número de oxidação dele é menos 2, se ele estiver no final do composto, ou no início do composto. Tá? Ah, e se ele estiver no 7A? Se ele estiver no 7A, se você olhou na tabela periódica, a gente vai estudar a tabela periódica, vai estudar bastante sobre tabela periódica, eletronegatividade, eletropositividade, etc. aí você bateu o olho, você está no, é do grupo 7A, aí você tem lá o cloro, o bromo, sei lá, o iodo, o astato, qual que é a valência deles? Ele tem tendência de ganhar 1, então a valência dele é menos 1, é a metal, ânion, tá? É metal, cátions, positivo. Então, só pela tabela periódica, dá para você guardar os números de oxidação. Então, se você olha lá, grupo 1, metais alcalinos, metais alcalinos terrosos, etc, tal, mais 1, mais 2, grupo 3, mais 3, então é fácil, para você memorizar, você não precisa decorar, você sabendo olhar na tabela periódica, você já descobre a valência. Agora, o problema, quando você tem um elemento composto, por 3 átomos distintos, por exemplo, o problema é o átomo do meio, que a valência, o número, o número de oxidação dele, é variável, tá? Ele é variável. Se eu estou trabalhando, por exemplo, com o que eu citei agora, eu estou trabalhando com o permanganato, um antipotássio que eu falei, ou, é, um permanganato de potássio, K-M-N-O-4. Então, Zé, eu vou ter que saber, vou ter que saber calcular, para eu achar, vai, mas é uma, é uma equação de primeiro grau, tá? Então, K-M-N-O-4, para você ter noção, 4 vezes 2, 8, o K é 1, então você precisa de 7 no manganês, então o manganês é mais 7, porque a soma das valências tem que dar 0. Então, assim, para a gente começar aqui, vamos pegar uma substância simples, que a gente viu na aula passada, na semana passada. O que é uma substância simples? Uma substância simples, pura, é aquela substância que é formada por um mesmo tipo de átomo. Bom, o que vai diferenciar? a atomicidade dela que pode mudar. Ela pode ter 2, pode ter 3, pode ter um átomo só, tá? Então, a quantidade de átomo de uma substância, nós chamamos de atomicidade. E essa substância simples, ela vai alterar a sua atomicidade. nossa, Zé, então é fácil. É, então, substância simples, você bateu o olho aqui, Zé, qual que é a valência, qual que é o número de oxidação dessa, do hidrogênio, do ozônio, do cálcio metálico, do ferro metálico, sempre vai ser 0. Tá? Porque ela é estável dessa forma. Ah, então quer dizer que, quando eu tenho uma substância composta, também a soma das valências dos metais e ametais que compõem essa substância composta, ela vai ser também 0? Exatamente. A soma vai ser 0, tá? Nesses elementos. Então, você pode ter, então, uma substância composta aqui, ó. Eu citei pra vocês uma substância. Bicarbonato, ó, bicarbonato não, desculpa, eu citei o, o permanganato de potássio. Então, essa substância, ó, é K, N, N pequenininho, O4, permanganato de potássio. Então, essa substância composta, ela é composta por quatro tipos de átomos distintos. O que que acontece? Cada átomo desse, tem um número de oxidação próprio. E a soma dos números de oxidação de uma substância, dos átomos que compõem uma substância, sempre é igual a 0. da mesma forma que acontece com a substância simples, tá? Então, o NOX aqui sempre vai ser 0. E uma substância composta não é diferente. A soma do NOX, das substâncias, que compõem, ou dos elementos químicos que compõem essa substância, sempre vai ser 0. Ah, e o que mais, Zé? Ah, o que mais? O que mais que nós vamos ter aqui, ó, os íons que nós chamamos de íons monomatômicos. Por exemplo, Zé, então, num determinado exercício, tô fazendo lá uma reação, uma equação, aí ele me deu o que sobrou lá na equação, o alumínio mais 3. Isso significa que sobrou um cátion, um íon de carga positiva, que pra atingir a estabilidade, ele tem que perder 3 elétrons, tá? Da camada de valência. Por isso que ele fica mais 3. Ele ficou com 3 prótons a mais. Então, aí o número de oxidação dele é mais 3, né, Zé? É. O potássio. Se sobrou potássio com carga mais 1 na reação, então o número de oxidação do potássio é mais 1. E assim vai. O cloro, uma metal, grupo 7A, menos 1. O oxigênio, menos 2. Tranquilo. Qualquer elemento desse separado, eu vou analisar só o nox dele separadamente, da reação, tá? Então, aqui você tem íons que nós chamamos de monoatômicos. Nós poderíamos ter aqui íons diatômicos, tá? Por exemplo, o oxigênio já é um íon. Não, aqui tá falando que tem um átomo só, tá certo? Aqui o alumínio com átomo de alumínio, aqui o K com átomo, e aqui com átomo só de oxigênio, tá? Eu ia falar já com carga de bivalência, mas é outra coisa. Então, aqui, você tem o peróxido, e você tem o superperóxido. Ah, então tem uma diferença, o oxigênio, isso aqui é uma exceção, tá? O oxigênio é o convencional, você viu o oxigênio é menos 2. Agora, quando você vê o peróxido, o peróxido você escreve H2O2. Por que você escreve H2O2? Esse 2 aqui desce pro pezinho do H, aí fica H2O2, e o 1 do H desce pra cá, multiplica com 2, fica 2 mesmo. Agora, o que acontece? Por que ele é H2? Por que a valência dele, ou o número, o NOX, o número de oxidação do peróxido, tá? É menos 2. Então, eu tenho dois oxigênios ligados aqui, ó, e cada oxigênio desse aqui tem uma carga menos 1. Então, eu tenho menos 2, a valência total. Então, quer dizer, Zé, que é, a valência média, que nós chamamos aqui, ó, do peróxido, no NOX médio deles, vai ser, então, menos 1, porque eu tenho dois átomos, e cada um, tá, dos dois átomos, tá, tem carga de oxigênio menos 2. Então, aí, eu vou ter o NOX médio dele, menos 1. O superperóxido, também é outra exceção, tá, você vai ter o NOX médio dele aqui, ó, eu tenho carga menos 1, eu vou dividir pelo NUM, pela atomicidade dele, que é 2, então, menos 1 com 2, vai dar carga, menos, meio, tá, então, guardou que o oxigênio é menos 2, que o peróxido é menos 1, tá, e o NOX médio, e que o superperóxido é menos meio, já ajuda, embora, você vai trabalhar muito pouco com peróxido e superperóxido. Agora, e das substâncias compostas? Foi o que eu acabei de falar aqui agora, ó, o que você tem que guardar? A soma do NOX, das substâncias compostas, tem que dar sempre zero. Se eu sei, por exemplo, se eu tô trabalhando com metal alcalino aqui, que é o grupo 1A da tabela periódica, aquilo que eu falei agora há pouco, o NOX de todos eles, é mais 1, tá, se eu tô trabalhando aqui com metal alcalino terroso, que é o grupo 2A da tabela periódica, o NOX deles todos aqui, ó, é mais 2, e além disso eu tenho os metais do grupo B, de transição, tá, externo, eu tenho o zinco, eu tenho o cadmio, por exemplo, que também tem NOX mais 2. No grupo 3A, o grupo 3 da tabela periódica, todos têm NOX mais 3, que a gente falou com vocês. O grupo dos halogênios, que é o grupo 7A da tabela periódica, o grupo 17, todos eles têm NOX menos 1, tá, o grupo dos halogênios, que é o 16A da tabela periódica, oxigênios, enxofre, selênio, telúrio, polônio, todos eles têm NOX menos 2. Então, é o que eu disse, você tem que saber decorar cada grupo? Não, você tem que bater o olho, saber identificar, só isso, tá, bater o olho, identificar. E agora, Zé, agora aqui, ó, por exemplo, você tem o NACL. Bom, Zé, eu tô olhando pro NACL, o que que tá acontecendo aqui no NACL? O NACL, ele tem um detalhe legal. Qual que é o detalhe legal que eu tenho no NACL? Eu sei que o sódio é o metal alcalino. Vou ler na tabela periódica, grupo 1, então a carga do sódio é mais 1. Ah, e do elemento da esquerda? Eu sei que o cloro, a carga dele é menos 1. Sempre uma substância química composta, a soma do NOX tem que dar o valor, o valor, tá, é igual a 0. Então, mais 1 com menos 1, deu 0. Ô, Zé, e aqui o cálcio? Dá pra eu descobrir o cálcio, mesmo eu não sabendo? E aqui eu tenho o cálcio, e tenho o enxofre e o oxigênio. Dá pra eu descobrir o NOX do cálcio? Dá, porque ele é um metal alcalino terroso. Se ele é do grupo 2, o NOX inicial dele é mais 2. Ah, o oxigênio, Zé, menos 2. E o enxofre? O enxofre tá no meio. O enxofre, ele vai ter NOX variado. Mas vamos descobrir que o NOX é um enxofre? Olha só. Se aqui vale mais 2, eu tenho um cálcio. E aqui eu tenho um S, que é o enxofre. Tá? Tenho o S aqui. Aqui, cada oxigênio vale menos 2. Então, vou fazer o seguinte, ó. 4 vezes menos 2, deu menos 8. Qual o número somado com 2? Pra dar 0, menos 8, somado com 2, com menos 8, vai dar 0. Então, aqui eu tenho mais 2, o enxofre eu não sei, e aqui eu tenho menos 8. A somatória dos 3 aqui, ó, tem que dar 0. Então, se eu colocar aqui o enxofre, que ele é mais 6, então, mais 6 com mais 2 dá mais 8, com menos 8 dá 0. Então, esse enxofre aqui, ó, ele tem NOX menos 6. E cada oxigênio, NOX menos 2, mas eu tenho 4, com a somatória da menos 8. Tá vendo como é fácil? Olha só aqui, ó. E aqui, Zé? Mesma coisa. Tá? O alumínio, NOX dele é mais 3, que é do grupo 3A, Zé. Eu li na tabela e descobri. Agora, e com relação ao oxigênio e hidrogênio? Aqui, na verdade, eu tenho o hidróxido, né? O hidróxido é a carga menos 1, Zé. Por que a carga é menos 1? Porque o oxigênio, ele é menos 2, e o hidrogênio, nesse caso aqui, ele é mais 1. Então, menos 2 do oxigênio com mais 1, esses dois aqui formam a carga menos 1. Tá? Então, o que que acontece? Eu tenho aqui, ó, mais 3, e aqui o hidróxido menos 1, 3 vezes menos 1, menos 3. Mais 3 com menos 3 dá 0. Sempre tem que dar 0, né, Zé? Sempre. Olha o cloro aqui, ó. O cloro é menos 1, pra dar 0, então o hidrogênio aqui à esquerda tem que ser mais 1 mesmo, é. Mais 1 com menos 1 deu 0. Olha o oxigênio aqui, ó. Esse oxigênio é menos 2. Aqui eu tenho monóxido de nitrogênio. Esse oxigênio aqui é menos 2. Qual o número, então, pra somar com menos 2? Aqui é o oxigênio, não é o nitrogênio, não, tá? Qual o número pra somar aqui com menos 2? Pra dar 0 aqui no NOX? 0. Ah, então o nitrogênio aqui tem que ser mais 2. Então, mais 2 com menos 2 vai dar 0. Tá? Ah, então esse negócio é muito fácil, né? É medíocre mesmo. Muito bobinho. A gente vai ver aqui, ó, outra situação também, ó. Com relação ao hidrogênio, né? O hidrogênio, o pessoal sempre tem um probleminha aqui com o hidrogênio, porque o hidrogênio, ele pode ser o hidrogênio do hidrônico, e você tem o hidrogênio que é formador dos ácidos inorgânicos, e pode ser o hidrogênio que termina o composto, na maioria das vezes, que é o hidrito. Tá? Que é o hidrogênio de um composto, de uma ligação iônica, por exemplo. Então, nesse caso aqui, ó, esses hidrogênios aqui, ó, onde eu tenho hidrogênio da água, hidrogênio da amônia, ainda que ele esteja à direita, o hidrogênio do fosfito, aliás, do fosfato ácido, H-Po4-2-, isso aqui é o fosfato ácido, que a gente chama. Todos esses hidrogênios aqui, eles têm carga de mais um. Inclusive, o hidrogênio também, quem me colocou aqui, da hidroxilo. Todos eles têm carga mais um. Agora, logo abaixo, eu tenho alguns compostos que o hidrogênio, ele tem a tendência de ganhar um elétron. Então, esse hidrogênio aqui de baixo, que forma o hidreto, tá? Esse hidrogênio, ele age como se fosse um ametal. Mas, o hidrogênio, ele tem caráter anfótero, tá? Ele tanto tem a tendência de perder um, quanto de ganhar um. Então, normalmente, quando você tem um hidrogênio associado com metal, você tem um hidreto. Aqui, você tem ligação, que a gente chama de ligação eletrovalente, ou ligação iônica. Esse hidrogênio aqui, sempre ele vai apresentar NOX-1, quando ele está à direita e quando ele está associado ao metal. Então, seja ele o hidreto de sódio, o hidreto de alumínio, ou seja ele o hidreto de cálcio. Não interessa. Quando você tem uma outra formulação, que depende de ligação covalente, como acima, água, amônia, e o fosfato ácido, HPO4-2, você tem ligação covalente, o hidrogênio, ele envolve-se em ligação covalente, então, o hidrogênio, normalmente, ele tem carga mais 1. Compostos orgânicos idem, tá? O hidrogênio, normalmente, no composto orgânico, se eu pegar lá um gás metano, CH4, cada hidrogênio daqui, ele é mais 1 e o carbono é menos 4. Aí vai dar zero o inox desse composto. Tá? Agora, usar aí o oxigênio. Então, o oxigênio, tirando algumas exceções, que são alguns óxidos aqui, que é a exceção dos peróxidos, por exemplo, tá? Mas o oxigênio, na maioria dos compostos que a gente vai trabalhar, a gente vai trabalhar com oxigênio menos 2, como já disse. Só que aqui, por exemplo, quando você está trabalhando com ânion composto, um nitrato, por exemplo, a soma, quando é ânion, aqui não é uma substância pura, composta, aqui eu tenho um ânion. A soma do nox, tá? Dos elementos que compõem essa substância, é igual à carga do ânion. Quanto que a carga do ânion quiser? É menos 1. Então, você tem que colocar menos 1, que é como a soma. Agora, se eu estou trabalhando com ácido sulfúrico, a soma do nox aqui, dos elementos, é igual a zero. Aí é igual a zero, normal. Aí aqui é igual a menos 1, aqui a soma vai ser igual a menos 1, tá? Aí ele coloca para você aqui as exceções, que é o caso aí dos peróxidos, que a gente acabou de falar lá, mostrou agora há pouco, tá? Quando eles estão ligados aos metais, né? A gente chama de metais alcalinos terrosos, que é do grupo 2A, da tabela periódica, e também do grupo B aí, que você tem a prata, quando está ligado ao hidrogênio, e quando está ligado ao zinco, o nox do oxigênio, ele é menos 1, tá? Então, muda um pouquinho, vai ter nox menos 1, no caso dos peróxidos. Agora, já no caso do superperóxido, como a gente viu agora há pouco, o nox dele, ele é menos 1,5, que também são compostos, tá? Ligados a metais alcalinos e alcalinos terrosos. No flúor, aí tem um detalhe aqui legal do flúor, né? O flúor, quando ele está ligado com o oxigênio, por exemplo, ele vai ter nox, tá? Esse oxigênio aqui, ele tem nox mais 2, porque o flúor é menos 1. Então, aqui você tem, ó, 2 vezes menos 1, menos 2. Então, esse oxigênio ligado ao flúor, ele diverge, porque ele está à esquerda, ele tem nox mais 2, é uma exceção. E aqui, a mesma coisa, ó, nesse difloreto de dioxigênio, tá? Se o flúor é menos 1, 2 vezes menos 1, deu menos 2, cada oxigênio desse aqui tem que ser mais 1, 2 vezes mais 1, mais 2, mais 2 com menos 1, com menos 2, deu zero. Isso aqui é um caso atípico na química. Por que que eu coloco FOF e não coloco FO? Porque o flúor é o elemento na tabela periódica mais eletronegativo. Então, ele vem depois do oxigênio e nunca antes do oxigênio. Qualquer outro elemento que forma composto com oxigênio, ele é menos eletronegativo que o oxigênio. Por isso que você coloca NO, CO, CO2, porque o carbono, por exemplo, o nitrogênio, eles são menos eletronegativos do que o oxigênio. Mas no caso do flúor, como o flúor é mais eletronegativo, ele vem depois do oxigênio. Ô Zé. Oi, pode falar. Eu vou te perguntar, como que eu vou saber qual que é o elemento que o NOx varia? Por exemplo, o oxigênio é que varia e não o flúor, mas em outros, por exemplo, com o sódio, o sódio varia e não o oxigênio. Como que eu vou saber? Aí você tem que guardar essas exceções aqui, Zofi. Aí no caso das exceções aqui, que são, por exemplo, nesses compostos binários aqui, eu não sei por que o negócio está mexendo aqui, peraí, deixa eu parar ele aqui. Nesses compostos binários aqui, onde você tem metais alcalinos, alcalinos terrosos, etc. e tal, tá? Aí nesse caso aqui, você tem lá, do grupo 1 e do grupo 2 da tabela periódica, se ele está ligado ao oxigênio, no pezinho do oxigênio, você tem 2, você pode afirmar que é um peróxido. Tá? Se ele está ligado aqui a metais alcalinos e alcalinos terrosos, e você olha, normalmente no pezinho do oxigênio, ele tem 4, peraí que eu não sei o que eu arrumei aqui, o que ele está mexendo no negócio aqui agora? Deixa eu voltar a página aqui. Eu vou te falar a verdade, viu? Entra aí que eu vou achar. Acho que é a mãozinha, apertei a mãozinha. Tinha apertado a mãozinha, doente. Então, olha só. Aqui, ó, por exemplo, ó, o que vai acontecer com esse aqui, ó? Você olhou para esse composto aqui, ó. Aí nesse composto aqui, você tem o sódio, ele é mais um, certo? Cada potássio desse aqui é mais um. Se eu pegar aqui, ó, 2 vezes mais 1, não deu mais 2? Deu mais 2 aqui, ó. Aí, olha só. Se esse oxigênio fosse menos 2, eu teria 4 vezes menos 2, daria menos 8. Então, menos 8 com mais 2 não dá zero. Então, tem alguma coisa esquisita aqui. Se eu usar para ele aqui, ó, a carga menos 1, olha o que acontece. 4 vezes menos 1 deu menos 4. Deu menos 4 aqui e aqui deu mais 2. Mais 2 com menos 4 dá menos 2, não deu zero. Então, eu automaticamente eu posso dizer que isso aqui não pode ser um peróxido e nem pode ser um oxigênio normal. Aí, o que eu vou tentar aqui? Então, para o oxigênio eu tenho três possibilidades. a primeira que é mais comum menos 2. A segunda que é o peróxido que é menos 1 e a terceira é menos 1. Você vai testar. Se na hora você não lembrar, você sabe que a soma do nox dá zero e você sabe que o potássio é mais 1. Aí, você vai pegar aqui, ó, 4 vezes menos 1, vai dar menos 2, né? Então, menos 2 com 2 vezes mais 1 mais 2 vai dar zero. Aí, eu sei que esse nox aqui tem que ser menos 1. Se ele é menos 1, eu posso dizer que ele é um superperóxido. Aqui, mesma coisa, ó. Aqui, se eu usar aqui, ó, aqui, se ele é mais 1, eu preciso de menos 1 aqui para dar zero. Mas, eu tenho dois oxigênios. Então, qual o número multiplicado por 2 para dar menos 1? Mas, tem que ser menos meio. Aqui, se eu estou analisando aqui, ó, eu sei que o zinco é mais 2. Eu olhei na tabela periódica e vi que o zinco é mais 2. Grupo 2B. Então, ele é mais 2. Aí, o oxigênio, eu falo, ó, mas será que esse oxigênio aqui é menos 2? Então, se eu multiplicar 2 vezes menos 2, deu menos 4. E aqui, dá mais 2. Mais 2, deu menos 2 no fim. Então, está errado. Tem que dar zero. Então, a única situação que eu posso ter aqui, ó, se eu multiplicar 2 vezes menos 1, deu menos 2, eu sei que o zinco é mais 2, aí eu vou ter zero. Então, nesses casos aqui, eu posso afirmar que ele é menos 1. Então, a dica que a gente dá, mesmo que o aluno não guarde, por exemplo, não vou guardar esse zinco, não quero guardar quando é peróxido, quando é superperóxido. Aí, o macete é você calcular o número de oxidação do composto que está ali. Ele tem que dar menos meio, você tem que testar menos 2 primeiro, depois menos 1, depois, por último, menos meio, que é o mais difícil de acontecer, que é o superperóxido. Então, um deles vai ter que dar certo, porque a soma dos nox tem que dar zero. Você testando, você vai achar se é o oxigênio convencional, se é o peróxido, ou se é o superperóxido. É a única forma. A gente fazia o método de tentativa. Se deu diferente de zero, não é o número de oxidação que a gente está querendo ali encontrar para aquela substância. Agora, vamos ver aqui. O negócio aqui é muito louco. O Zé, geralmente também não é uma coisa que eles vão perguntar, tipo, ah, qual é o nox de não sei o que? Vai estar entre várias coisas, né? Sei lá, de oxirredução, essas palhaçadas. Então, Sofia, mas aí, exatamente, mas só que aí você vai ter que ficar atento por causa da equação de oxirredução. Por exemplo, se numa equação de oxirredução, se não, pelo menos no ano passado, nos exercícios que eu fiz com o terceiro ano, no ano passado, tinha um exercício que envolvia um, se não me engano, não lembro se era um peróxido, tenho certeza que tinha. Eu acho que tinha um que era um exercício, até eu deixei para eles fazerem aí, depois eles deram para me perguntar, era um superperóxido. peróxido. Aí, o que que acontecia? Na equação de oxirredução, se você não prestar atenção, às vezes, na questão, você erra o balanceamento da equação inteirinha, porque tem que dar zero, e às vezes o aluno, ele bate o olho, ele fala, ah, vou colocar aqui, aqui, ó, é menos um, mas nem sempre é menos um, nem sempre é um peróxido. Era um exercício que eles colocaram menos um e era um superperóxido, isso mesmo, era menos meio. Aí, não estava batendo no cálculo deles, de jeito nenhum. Aí, na hora que eu bati o olho, é porque, às vezes, assim, você bate o olho, a soma não deu zero, não pode ser aquela carga que ele está pensando. E na oxirredução, na hora que você fazer o balanceamento de oxirredução, você tem que calcular o valor de delta, você não pode, tem que ser perfeito o valor, senão não bate. E eles estavam fazendo o raciocínio em cima do superperóxido, não, do peróxido de hidrogênio. Eles estavam fazendo em cima do raciocínio igual do peróxido de hidrogênio, estavam colocando carga menos um, só que, obviamente, o número de átomos, depois, na equação, no balanceamento, não batia. Aí, eles achavam que estava errado. Aí, eu fui ver, era um superperóxido que eles tinham esquecido que tinha essa carga de menos meio. Eu não sei se vai ter esse exercício ainda, mas, porque os SAS, eles, eu tenho visto que eles mudam esse exercício de um ano para o outro, né? A postilha do ano passado não serve para esse ano. Mas, se não, a gente arruma um exercício para você ver como é que dá BO quando você vai fazer um balanceamento de óxido de redução e, às vezes, é de pegadinha mesmo. Normalmente, acontece em questões da Unicamp ou questões de segunda fase da FUVEST. Eles fazem de propósito para pegar o aluno mesmo. O aluno, ele tem aqui na cabeça. A primeira coisa que ele tem na cabeça, ele bate o olho no oxigênio, ele acha que é menos 2. Ele já peleja ali com menos 2. Porque, quando é assim, quando você tem um composto que é binário, é facinho, né? Agora, quando você tem um composto que você tem mais de um átomo, uma substância composta, aí você complica um pouquinho na cabeça do aluno. Então, só para a gente estabelecer aqui como é que a gente faz essa questão de número de oxidação, isso aqui é bem facinho. Nós já aprendemos isso aqui, já falei ao longo dessa aula. Então, ó, sempre o primeiro, o elemento da esquerda e o elemento da direita, normalmente não varia o NOX. O NOX dele, geralmente, é o mesmo que você está acostumado. É o NOX convencional. Tá? Então, aqui, ó, aqui, por exemplo, Sofia, se eu olhasse esses oxigênios aqui, com exceção desses e desses, que são compostos binários, aqui nenhum composto desse aqui é binário, ó. Aí você bateu o olho nesses oxigênios aqui, não tem como ele ser nem peróxido e nem ser superperóxido. Tá? Então, aqui você já bate o olho e é menos dois. Não tem erro. Agora, quando você tem composto com dois elementos, dois átomos diferentes, que pode ser um composto binário, aí você tem que prestar atenção no óxido, que tipo de óxido, de oxigênio que ele é, se ele é menos dois, menos um, ou menos meio. Então, aqui, ó, você pegou esse composto, é uma substância pura, aliás, substância composta, tá? Pura composta, e essa substância é composta por três átomos diferentes. O problema sempre é do do meio. O hidrogênio, à esquerda, geralmente, ele vai ser mais um. Somente o hidrogênio da direita, quando ele está ligado a um metal, que ele é menos um. Os demais, todos, é mais um. O oxigênio, quando ele aparece na direita, normalmente, ele é menos dois. aí, o que você vai fazer aqui, ó? Você vai multiplicar aqui, ó, três vezes menos dois, deu menos seis. Eu tenho só um hidrogênio, mais um. O x aqui, ó, ele seria, então, o número de oxidação do nitrogênio. Então, qual o número somado com com x, qual o número somado com um, que vai dar mais seis, para eu ter aqui, com menos seis, para dar zero? Então, é só, você já bate o olho aqui, você vê que esse número é o mais cinco, porque a soma deles aqui tem que dar zero. Tá? Então, eu tenho mais cinco, com mais um, mais seis, né, deu zero. Então, ó, o x aqui, vai ser igual a mais cinco. Então, qual que é o valor do nox, do nitrogênio? Mais cinco. Ah, Zé, e agora aqui, ó, não esquecer da atomicidade, hein? Atomicidade, aqui eu tenho, por exemplo, o dicromato de potássio. A atomicidade, ela diz tudo aqui, ó. Cuidado, ó, eu tenho sete oxigênios, eu tenho dois cromo, e tenho aqui, ó, dois potássio. Então, cuidado com a atomicidade. Então, o que você faz? Potássio, grupo um, tabela periódica, eu olhei lá, mais um. Metal alcalino. E o oxigênio, Zé? Eu tenho sete, cada oxigênio é menos dois. O que eu faço? Sete vezes menos dois, menos quatorze. Só que, cuidado, eu tenho dois potássio, dois vezes mais um, mais dois. Agora, quem que eu quero saber aqui? Eu quero saber o cromo. O cromo, eu tenho dois, então, ó. Ó, então, dois vezes x, que eu quero saber, dois x. Então, eu vou somar mais dois com mais dois x, menos quatorze, igual a zero. Então, eu passei aqui, né, menos quatorze com mais dois, deu menos doze, dois x, menos doze, igual a zero. Passei o doze pra lá, deu mais doze. Então, vai dar doze, mais doze, por dois x, é igual a mais seis. Então, cada cromo aqui, ó, ele vale mais seis. Como eu tenho dois cromos, eu tenho mais doze, mas cada cromo é mais seis. Tá? Olha o carbonato de cálcio aqui, ó. Olha como é fácil também. Eu tenho um cálcio, cálcio é metal calino terroso, eu sei que ele é mais dois. Eu tenho aqui o oxigênio, que é menos dois, então, três vezes menos dois, menos seis. E eu tenho um carbono, vou chamar de x. Então, mais dois, mais x, menos seis, a soma dele tem que dar zero. Então, vai dar mais dois, menos seis, menos quatro, x, menos quatro, igual a zero, x, igual a mais quatro. Aí, eu venho aqui e coloco que o número de oxidação variável, que é no meio, o carbono, ele tem número de oxidação mais quatro. Agora, aqui, José, aqui eu tenho o carbonato. Cuidado que a carga aqui do carbonato, ó, é menos dois. Se a carga dele é menos dois, ele não é uma substância pura, composta. Ele é o quê? Um ânion composto. Então, ó, o número do nox do ânion, a somatória do nox do ânion, é a carga do ânion, e a carga dele é menos dois. Então, você tem que colocar aqui menos dois. Aí, olha só, eu tenho três oxigênios. Então, três vezes menos dois do oxigênio, vai dar menos seis, é. Então, tá aqui, menos seis. E eu tenho um carbono. Então, qual o número, subtraído aqui pelo menos seis, que vai dar menos dois? Então, tem um número aqui, mais quatro. Então, cada carbono desse aqui vale quatro. Tá? Ô, Zé, aí aqui, ó. E nesse caso aqui, ó. Tem uma janelinha que fica na frente, né? Então, olha só. Nesse caso aqui, Zé, eu tenho a valência do P2O7. Olha só, a valência dele é menos quatro. Tá vendo ali em cima do sete? É menos quatro. Então, o que que acontece, Zé? A soma, tá? A carga desse ânion é menos quatro. Ah, então, se a carga é menos quatro do difosfato, eu tenho que colocar aqui a carga dele, total, a somatória, igual a menos quatro, né? Isso. Agora, presta atenção. Eu tenho sete oxigênios. Eu não posso soltar a seta aqui, senão vai ficar na frente aqui de vocês aí, ó. Por isso que eu tô segurando. Ó, eu tenho sete oxigênios. Então, sete vezes menos dois, dá menos quatorze. Eu tenho dois fóssemos, só que eu não sei qual que é a valência do fóssego. Então, dois vezes X, dois X. Então, o que que eu tenho? Dois X menos quatorze, igual a menos quatro. Eu passei o quatorze menos quatorze pra lá, mais quatorze, com menos quatro. Eu mais dez. Então, mais dez dividido por dois, a valência do fósforo aqui, ó, ela vai ser mais cinco. Ah, então eu achei a valência, eu tenho dois, né, Zé? É, tenho dois, mais cinco pra cada fósforo. E o amônio, Zé? E o amônio aqui, ó. Quando você tem, então, os nitrogênios, se ele não tá ligado, ah, mas ele tá à direita, ele não vai ser menos um? Não. Ele não vai ser menos um. Por quê? Porque aqui ele tem ligação covalente, não é ligação metálica e nem ligação iônica, tá? É ligação covalente. Então, cada hidrogênio desse aqui, ó, ele é mais um. Então, você multiplica aqui, ó, e tá vendo que o íon, ele tem carga aqui, ó, mais um, amônimo, NH4 mais um. Então, a somatória das atomicidades tem que dar mais um. Então, você multiplica, ó, quatro vezes mais um, dá mais quatro, tá? E o nitrogênio, eu não sei, X. Então, X mais quatro vai ser igual a mais um. Então, X vai ser igual a menos três. Quer dizer que o nitrogênio, nesse caso, a valência dele, ou o NOX dele, vai ser menos três. Agora, e quando eu tenho ligações, compostos polares e apolares, etc, tal, como é que eu calculo o NOX? Então, aqui nós já vimos, quando você tem um hidrogênio, por exemplo, né, que é o H2, a soma do NOX dele sempre vai dar zero, uma substância pura, simples. Mas e aí? Quando eu tenho, por exemplo, aqui eu tenho um ácido etanóico, né, um ácido carboxílico, dupla O, OH. O que eu faço aqui, Zé? Aqui é tranquilo. Cada hidrogênio do composto, você considera mais um. Então, aí você vai fazendo aqui o NOX intermediário dele, ó. Aqui eu tenho mais um, mais um, mais um, mais três. Para anular aqui, eu preciso de menos três. Então, menos três com mais três dá zero. Eu vou anulando, tá? Aqui, por exemplo, ó, você tem aqui, ó, mais um. Aqui você tem menos dois. Então, menos dois com mais um deu menos um. menos um com menos dois aqui, ó, que tá ligado a esse carbono, deu menos três. Qual o número somado aqui para dar zero para o carbono? Mais três. Então, aí dá mais três esse carbono aqui, ó, tá? Aí você tem aqui nos compostos orgânicos, você tem o que nós chamamos de NOX variado. E nesse caso aqui do ácido clorido, que é muito facinho, né, mais um com menos um, você tem um composto aqui que é um composto inorgânico. Aí você fala assim, mas isso aqui é tranquilo, né, Zé? É, isso aqui vocês não vão ter nenhum problema com o... O que vocês vão poder ter um pouquinho de problema, que a gente vai parar, igualzinho a aula sobre genética hoje, a gente vai usar alguns exercícios, além dos exercícios da postil, tá? Alguns exercícios também mais difíceis para vocês resolverem, que são exercícios tipo padrão unifenos. Não é porque vocês vão fazer a prova da unifenos, não é isso, não. Os exercícios de genética padrão unifenos são exercícios do mesmo estilo genético da população que a gente usa aí para padrão unicamp, tá? E assim vai. FUVEST, é o mesmo padrão. Da unifenos, às vezes, puxando um pouquinho mais ainda, mas a gente vai ter que ter um conhecimento bom de genética, inclusive, uma coisa que influencia muito para a gente conhecer bastante é quando você vai resolver questões genéticas, por exemplo, e você tem que analisar a árvore genealógica e você tem que, por exemplo, excluindo a combinação dos indivíduos que estão na árvore genealógica, por exemplo, eu quero um heterozigótico. Então, entre os heterozigóticos aqui, qual que é a análise de combinação que esse indivíduo pode ser heterozigótico? A dois em três? Tem que usar o dois terços. Ah, é meio, metade, pode ser heterozigótico? Ah, então, tem que usar o meio. Então, genética de população, o conceito da genética de população em si é simples. Agora, quando você mistura genética de população, tá, com exercícios que envolvem combinação de nascimentos, que é a genética convencional, aí, às vezes, o aluno, ele tem um pouquinho de dificuldade, por isso que a maioria, às vezes, acaba errando as questões de genética da Unifenas, a gente vai ver que são questões bem simples. Mas eu vou até colocar para vocês aí, para a gente usar algumas questões, eu vou colocar para vocês aí uma lista de exercícios aí, no grupo. E aqui, a gente vai ver isso na tabela periódica com relação da eletronegatividade, o flúor, a gente arredonda aqui para 4, é o elemento mais eletronegativo, tá, na tabela periódica, então, sempre, qualquer átomo que você estiver ligado a ele, ele sempre vai ser o segundo átomo. O oxigênio vem depois, tá, aí você vem aqui com o cloro, o cloreto e o nitrogênio, né, mas o que a gente usa mais é o Fon primeiro para depois o cloreto, só que descobertas recentes aí mostram uma eletronegatividade um pouquinho maior por parte do cloreto, 3.16, depois vem o Brom, o Iodo, aquela Fon, Clibris, que PH, que a gente usa na tabela periódica, né, e vem esses elementos que a gente vai ver bastante. Na próxima aula, não vou resolver agora aqui não, vamos resolver na próxima aula, aqui eu tenho o alumínio e o galho, tem um composto interessante aqui, que é o nitreto dos dois, o nitreto de alumínio e galho, mas só para você já estabelecer aqui, se ele é do grupo 15 da tabela periódica, o que está acontecendo com ele aqui, se ele é do grupo 15 da tabela periódica, ele é do grupo 3A, tá, se ele é do grupo 3A, ele está pedindo para você calcular aqui, ó, os números de oxidação do nitrogênio e do par alumínio-galho são respectivamente, então, qual que seria o número de oxidação do nitrogênio e do par alumínio-galho? então fica fácil porque, na verdade, o nitrogênio ele é menos 3, ele está à esquerda aqui, ó, e aqui você tem o parzinho alumínio-galho, né, que aqui é uma mistura de metais, que a gente chama isso aqui, tá, então nessa mistura de metais, embora você tenha o alumínio mais 3 e o galho mais 3, a soma aqui, ó, tem que dar 0, então quando você tem uma mistura nessa condição proposta aqui, ó, você vai ter que dividir o nox de cada um, então o par todo tem que dar mais 3 e o nitrogênio aqui você já sabe que ele é menos 3, então vai dar menos 3 com o par que é mais 3, que é o par que ele definiu galho-alumínio, tá, aí você marcaria nitrogênio menos 3 e o par alumínio-galho seria mais 3, então você teria aqui letra B, mas vamos deixar agora que já está quase acabando mesmo na aula, vamos deixar para a próxima aula para a gente fazer os exercícios, vai ter que fazer bastante exercício, mas principalmente os exercícios de balanceamento, vai tentando fazer os exercícios aí em casa, tá, não, essa quinta agora não, a gente tem as aulas de plantão também, agora a gente vai usar muitos plantões também, tá, uma aula de todos os tipos de química, agora a gente vai entrar mais na parte de cálculo, então a gente vai usar bastante, então assim, a tarde, coloca para mim agora, se tiver alguma dúvida pode ficar à vontade, a tarde a gente vai voltar com genética, tá, já vou colocar para vocês aí uma lista de exercícios aqui, se eu achar, da Unifenos, no final dessa lista de exercícios da Unifenos, vocês terão lá algumas questões genéticas de população num grau mais puxadinho, eu vou tentar fazer alguns com vocês hoje já, a gente já faz exercícios hoje também, genética é mais exercício que qualquer outra coisa, né, mas eu vou dar o referencial teórico e vou passar em seguida, a gente vai entrar nos exercícios, hoje a tarde. Coloca para mim, então, a presença aí, quem está presente aí, o pessoal aí coloca aí o famoso presente, e daqui a pouco nós voltamos aí com vocês, com genética de populações. Vamos ver que essa matéria é fácil, tá, mas ela ela dá um pouquinho de trabalho.